Olá, meus amigos boleiros do Grande ABC, sejam todos bem-vindos a um novo momento do Central Esportes. Estou aqui, eu, Fábio Gomes, com o nosso grande amigo jornalista e principalmente comentarista de esporte, Enzo Cardoso. Tudo bem, Zão? Tudo bem. A gente vai trazer agora uma compilada geral do que aconteceu no último final de semana. Maravilha. Então vamos falar sobre três campeonatos aqui para vocês, gente. Tanto Copa América, Eurocopa e Campeonato Brasileiro, para que vocês se situem e saibam exatamente o que está acontecendo, né? Então vamos começar com a Copa América. Estamos na terceira rodada, a rodada decisiva, né, Enzo? Exatamente. A seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia amanhã, às 10 horas, né? O Brasil depende apenas de si, né? Para terminar em primeiro lugar no grupo. Apenas uma vitória contra a seleção colombiana vai dar o primeiro lugar da seleção. Isso porque quatro pontos, né? Um ponto contra a Costa Rica, depois três pontos contra o Paraguai, né? Ganhou de 4x1 e só por uma tragédia grega agora que o Brasil fica fora, não é isso? Exatamente. O Brasil, para ficar fora numa eventual perda da classificação, seria o Brasil ter que perder para a equipe da Colômbia e a equipe da Costa Rica teria que golear de forma assintosa a equipe do Paraguai, pelo placar de 7x0, se não me engano. 7x0 para poder ter um saldo maior do que o Brasil, o Brasil perder. Então vamos colocar que matematicamente podemos estar classificados para a próxima etapa, mas que ainda precisando melhorar esse futebol, não é isso? Exatamente. Eu acho que o último jogo da seleção foi muito bom. Acho que a seleção teve uma grande atuação, mas o primeiro jogo eu não gostei. Acho que a seleção, muita dificuldade de criação de jogadas e deixou extremamente preocupado o primeiro jogo contra a equipe da Costa Rica, né? Foi uma equipe que se postou atrás, né? Óbvio que a seleção da Costa Rica não ia jogar de peito aberto contra a seleção brasileira. Mas eu acho que o Brasil teve uma atuação muito ruim no primeiro jogo e o segundo jogo já me animou mais, né? E também me animou principalmente o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior teve uma grande atuação, acho que uma das melhores atuações dele com a camisa da seleção brasileira. Fez dois gols, né? Teve várias jogadas de efeito que, como é que fala, deixaram os paraguaios irritados, né? Os paraguaios ficaram extremamente irritados com as jogadas, mas aí você tem que fazer isso mesmo. É o jeitinho brasileiro de se jogar bola. É o jeito do Vini Júnior, né? Isso que está cadenciando ele para ser aí, talvez, bola de ouro já em 2024. É, eu acho que ele é um dos favoritos, vai depender muito do que acontecer também na Eurocopa. Eu acho que o Bellian, que é acompanhado dele no Real Madrid também, também é um cara que veio forte para ganhar essa bola de ouro. Dependendo, se ela tem a ganhar a Eurocopa, eu acredito que vai ganhar o Bellian, porque lá na Europa conta muito, né? Não adianta, pode... Qual que for, lá os europeus contam muito a Eurocopa. Falou em UEFA na frente do campeonato, eles priorizam, né? O UEFA na frente da Comebo, fica muito na frente. Nós podemos destacar também aqui, Lautaro Martínez, artilheiro desta Copa América, né? Aqui da Argentina, jogador da Inter de Milão e deixou a desejar também na última Copa, não é isso? Exatamente. Foi muito mal na última Copa, não fez um gol. É um cara que eu tinha uma expectativa muito grande. Ele era, para mim, um dos candidatos a destaque da Copa do Mundo, inclusive, porque ele é um jogador que vem mantendo uma regularidade na Inter de Milão, né? Vem sempre sendo artilheiro, né? Até, inclusive, foi artilheiro do último campeonato italiano. E agora está me surpreendendo positivamente. Eu achava que ele não ia conseguir fazer também, novamente. Mas agora está jogando muito bem a artilheira da Copa América com quatro gols. E vamos ver se ele mantém, né? A Acesse Argentina, na minha visão, é uma das favoritas do título, ao lado do Uruguai, ao lado do Brasil também. Mas eu acredito que a Argentina, para mim, hoje é a principal favorita. A conquista da Copa América. É isso aí. Então, não percam amanhã, às 22 horas, Brasil e Colômbia. Um super jogão de bola, dia 2 de julho, né? Na tela. Vamos para o próximo campeonato, então, Enzo. Eurocopa, oitavas de final. Já tivemos jogos, né? Jogos super importantes. Vamos dizer que talvez já teve a primeira zebra aqui da Eurocopa nessas oitavas de final com a Itália, Enzo? É, eu não diria que foi zebra. Eu diria que foi um resultado que talvez muitos palpiteiros não dariam. Que é a classificação da Suíça, acabou vencendo a Itália pelo pacar de 2x0. Só que, assim, a Itália de hoje não é surpreendente. É uma seleção limitadíssima. É uma seleção que, com trabalho novo, né? O treinador Luciano Spalletti já não está há nenhum ano no cargo. Treinador da Itália. Então, não é um resultado que surpreende, porque pegou uma seleção da Suíça. Uma seleção boa, uma seleção organizada, taticamente. Você vê que é uma seleção que tem jogo de bola, né? Tabela, triangulação. Até o segundo gol da Suíça foi um gol que foi uma bela tabela, né? Que o jogador finaliza e faz um belo gol. Mas foi uma tabela, né? E é um trabalho de um treinador, né? Que, na verdade, ele não está há tanto tempo, né? Mas é uma seleção muito forte, né? Eu acho que trago também o destaque do Xhaka, né? Que é o camisa 10 da Suíça. Que é o jogador do Barley Verkussi. Que foi campeão alemão na última temporada. Madre invicta com o técnico Xabi Alonso, né? Então, esse. E também o Acanjo. O Acanjo, zagueiro, inclusive, também fez uma grande partida contra a Itália. É um jogador que é destaque, né? Titular da equipe do City, né? Que é tetracampeão inglês. Então, esses são os grandes destaques da equipe da Suíça. Que, pra mim, assim, é uma candidata surpresa da Eurocopa, né? É uma das seleções que eu acredito que vai longe. Por conta que... Por conta que está jogando bem, né? Além de estar jogando bem, é uma seleção que você passa confiança. É uma seleção cascuda. Eu acho uma seleção cascuda. Você vê os caras jogando, você vê que é uma seleção que dá alma. Dá alma em campo. Maravilha. Aí, nós tivemos também a Alemanha, Dinamarca, 2x0, Alemanha. Nenhuma surpresa aqui, não é isso? É, nenhuma surpresa. Mas poderia ter tido uma surpresa. Por conta que a Alemanha, quando estava 0x0 no placar, estava 0x0 a partida. A equipe da Dinamarca acabou fazendo um gol com o zagueiro, né? O zagueiro da Dinamarca. Só que ele acabou sendo invalidado por impedimento. Que foi impedimento daquele semiautomático que agora tem na Europa, né? E aí, o que aconteceu? Depois desse lance, teve um ataque da Alemanha. Teve um ataque da Alemanha e acabou tendo um pênalti para a Alemanha. Também assinado pelo VAR, do zagueiro que tinha feito o gol. Então, era uma coisa que a gente pode falar que, assim, mudou completamente o rumo da partida. Porque estava 0x0. Teve um gol bem anulado, na verdade, eu falei errado. Um gol bem anulado aqui da Dinamarca. Estava o bico da chuteira na frente. Essa que é a grande verdade. Estava o bico da chuteira na frente do cara. Aí, acabou tendo esse pênalti do zagueiro que tinha feito o gol. Que mudou completamente o rumo da partida. Depois, a Alemanha acabou fazendo o primeiro gol, né? Com o atacante Havertz, meio atacante Havertz. E depois, teve o controle total da partida. Mas, antes desse gol, estava uma partida bem equilibrada. Exatamente. Isso mostra por quê? A questão do VAR, né? Que veio para revolucionar o futebol. E futebol é confiança, né? Se fazem aquele gol naquele momento, ia ficar muito mais difícil para a Alemanha buscar o placar, né? Com certeza. Então, nós vamos lá. Em seguida, nós tivemos Inglaterra e Eslováquia. Aí, 2x1 para a Inglaterra, né? Que está precisando de títulos. Gols aí do Jude Bellingham, né? Que foi um golaço de bicicleta. Talvez um dos candidatos a Puskas, né? É que, basicamente, o Cristiano Ronaldo, ele estigmatizou o gol de bicicleta, né? Todo mundo espera aquela forma plástica do Cristiano Ronaldo. Mas foi um belo gol aqui do Jude Bellingham. E também o gol de Harry Kane, né? Esse também está precisando aí chegar como protagonista aí no final de uma Euro. Conquistar um título também, né? É importantíssimo fazer essa vitória. Sim, importantíssimo. E também, assim, ressaltar. Esse gol de empate na Inglaterra no último lance salvou o emprego do técnico da Inglaterra. O Salt Lake, que para mim faz um trabalho muito ruim na Inglaterra. Uma seleção muito forte tecnicamente. Jogadores de alto nível técnico. E uma seleção completamente desorganizada. Muito desorganizada a seleção da Inglaterra. Eu, sinceramente, acho muito difícil a Inglaterra ganhar essa Eurocopa. Não vou cravar 100% porque a gente sabe que futebol é futebol, né? Só que assim, do jeito que está, desorganizada. Mesmo tendo grandes jogadores como o Bellingham, como o Saka, como o Harry Kane, como o Foden. Eu acho que é difícil a seleção da Inglaterra pensar em títulos da seleção da Inglaterra. E outra coisa, né? Como você vinha falando, né? A seleção da Inglaterra é uma seleção que sente muita pressão. Não vence um grande campeonato desde 1966, que venceu a Copa do Mundo, né? Então, é uma coisa que é se preocupar. O torcedor inglês tem que começar a se preocupar porque ontem mesmo pegou uma seleção fraca. A seleção da Eslováquia é fraca. Sofreu. Sofreu. Apesar de ter bons jogadores. Tem o Skriner que joga no PSG, né? E tem também o meio campista que joga no Nápoles, né? Lobóctica. Também muito bom jogador. Mas, mesmo assim, é uma seleção frágil. Hoje é uma seleção frágil. Então, a Inglaterra não pode passar o sufoco que passou. Isso aí. Nós temos aqui também Espanha e Geórgia. Foi um jogo que o primeiro tempo foi bem disputado, né? Basicamente, só a Espanha fez gol. Foi 4x1, mas foi um gol contra a Geórgia. E também aqui vamos colocar um gol contra a Geórgia. Mas foram quatro gols aí para a Espanha que ganhou bem. E, basicamente, aqui também sem susto o segundo tempo, não é isso? Exatamente. A seleção da Espanha que tem mostrado um grande futebol na Euro. Para mim, também, é uma das candidatas. Para mim, hoje, é uma das candidatas ao título, né? Um ótimo trabalho do Teclo da Fuentes. Eu acho que é uma seleção que tende a disputar o título. Tem grandes destaques individuais, né? A gente pode trazer aqui o Lamina Yamal, que é um jogador do Barcelona, né? Que está todo mundo de olho já. É uma grande promessa, apenas 16 anos. Tem também o Doni Olmo, que joga no Leipzig, que também é um grande destaque da Espanha. E tem alguns outros jogadores, né? E também o Rodri. Eu acho que o Rodri é um grande destaque, que é do City. Então, é uma seleção forte individualmente. E também muito bem treinada. É uma seleção que você vê um trabalho ali. Você vê que é uma seleção que tem bons valores. Tem grandes valores, na verdade, né? Mas você vê que é um trabalho. Tem um bom trabalho ali. Então, dados esses jogos que já tiveram os resultados, nós já temos aqui quartas de final definida, sexta-feira, dia 5 de julho, às 13 horas. Espanha e Alemanha. E nós temos também aqui Inglaterra e Suíça, sábado, 6 de julho, 13 horas. Dois super jogaços, né, Nzo? Dois super jogaços. Agora, para as outras duas definições das quartas de final, nós temos hoje França e Bélgica, às 13 horas. Lukaku, Mbappé, né? Para quem você destaca aqui? Quem que vai levar essa aqui, Enzo? Ah, eu acredito que é a seleção da França. Mas vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo muito equilibrado. Porque a seleção da França é uma seleção que também, como eu falo, é parecida com a seleção da Inglaterra. É uma seleção que depende muito individual. Apesar de ser mais organizada taticamente, eu acho que depende muito individual. Depende do Mbappé, né? Vamos ver se o Mbappé vai jogar hoje, né? Porque ele quebrou o nariz, né? Vamos ver se ele atua hoje. Mas apesar disso, eu acho que a seleção da França tem grandes destaque individuais, né? Tem grandes jogadores, grandes jogadores que jogam na turma em grandes ligas, né? E a seleção da Bélgica é uma incógnita, né? Porque tinha aquela... O pessoal fala, aquela geração belga. Mas hoje até tem surgido jogadores belgas, né? Vou pegar o exemplo do Doku, né? Que joga no Manchester City, que é um grande jogador. Jogador de velocidade. Mas eu acho que é um jogo que tende a ser equilibrado. Meu palpite é 2x1, França. 2x1, França. E o próximo jogo, esse às 13 horas, o segundo jogo, às 16 horas, Portugal e Eslovênia, né? Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes aqui puxando também o time jogando em alta performance, né? Cristiano Ronaldo com o auge dos seus 39? 39 anos. 39 anos sendo protagonista ainda de Portugal. Na última Euro já falavam, talvez a última dele, e ele tá aqui agora jogando como protagonista. Alguma surpresa nesse resultado? Eu acho que não. Eu acredito que Portugal tende a levar. Só que eu acho que também não vai ser fácil. Porque a seleção da Eslovênia é uma seleção encardida também. A Eurocopa, né? Ela surpreende, né? Não existe zebra na Eurocopa, né? Sempre alguém pode surpreender, porque os jogadores sempre jogam em alta, né? Sim. E aí você pega aqui Eslovênia, Bélgica, né? Que não tem tanta tradição, talvez, em títulos, mas em jogadores tem, individualmente falando, né? E aí nós temos aqui, Inzo, amanhã Romênia e Holanda. Quem leva aqui? Eu acredito que é Holanda, mas não vai ser um jogo tão simples, porque a seleção da Holanda também é uma seleção que tem dificuldade no coletivo. É uma seleção que também depende muito do individual. Principalmente do atacante Memphis Depay. Acho que o Memphis Depay, na seleção da Holanda, ele é muito bom jogador. Você vê que nos clubes ele não joga tudo isso. Ele tá no Atlético de Madrid e já tá pra ser negociado. Então é um jogador que, assim, é como se fosse o Ramos Rodrigues na Colômbia. O Ramos Rodrigues na Colômbia, ele é um leão. No São Paulo, ele é um gatinho. Exatamente. Então, amanhã, 2 de julho, às 13 horas. E aí nós temos também a Áustria e a Turquia pra encerrar as oitavas de final, às 16 horas. Quem leva esse? Esse é um jogo difícil, é um jogo fácil. De precisar, né? De precisar, mas eu acredito que a Áustria tá melhor. A Áustria tá fazendo uma Eurocopa surpreendente. É uma das seleções de destaque, né? A seleção que tem feito grandes partidas, né? Então eu acredito que a Áustria é melhor. Maravilha. Nós temos aqui, então, de artilheiros, Jorge Mikautzi, do Metz, com 3 gols. Ivan Shans, 3 gols, do Slávio Praha. E Jamal Muziala, do Bayern. Ambos com 3 gols. Algum destaque pros artilheiros? Eu acho que o artilheiro de Calcazzi, que é da Geórgia, eu acho que é um... Eu posso falar que é destaque positivamente. Apesar de ele ter feito um grande campeonato francês, pelo menos, na última temporada. Marcou 10 gols e distribuiu 4 assistências, né? É um jogador que tem... Tem que fez um grande campeonato francês, apesar do campeonato francês não ser de primeira escala hoje. Então, pra mim, é um destaque positivo. É um jogador que não era tão conhecido. Depois dessa Eurocopa, com certeza, vai ser muito conhecido de apenas 23 anos. É um jogador que, com certeza, vai ser vendido pra um time maior. Exatamente. Então, gente, fica de olho. Nós vamos estar aqui falando esse compilado pras quartas de final, né? Que é a próxima rodada. A oitava tá concluindo amanhã. Os próximos jogos da quarta. Até a próxima semana nós vamos fazer esse super compilado aqui pra vocês também, certo? Encerrado a Eurocopa. Vamos agora pro Campeonato Brasileiro, né? Que tem muitas surpresas. Ainda é um campeonato que tem muitas rodadas pela frente. Mas tá desenhando aqui realidades bem distintas pros times paulistas, né? Isso, Enzo? Exatamente. O Corinthians hoje brigando fortemente contra o rebaixamento. Infelizmente, também, assim, dando minha opinião particular, se não mudar nada no Corinthians hoje. Não tiver troca de comissão técnica. Vão chegar atletas em julho. Que é a abertura da janela, que vai abrir dia 10 de julho. Os atletas só poderão atuar a partir da 17ª rodada. Então, o Corinthians vai ter mais 5 jogos sem esses reforços que vão chegar, que devem chegar, né? Então, sinceramente, eu acho muito difícil o Corinthians se manter na Serie A do jeito que tá hoje. Eu acho que, assim, o Corinthians vai precisar remar muito. Se não mudar nada, se não mudar a comissão técnica, se não mudar o jogo, como eu falei, dificilmente o Corinthians permanece na Serie A hoje. Complicadíssimo, gente. Décima terceira rodada, né? Nós vamos até a 38ª. Tem um caminho longo. Já tivemos times que conseguiram lutar contra o rebaixamento, né? E conseguiram se sagrar. Mas, realmente, como o Enzo colocou, existe um extra-campo muito latente hoje no Corinthians. E é o time maior prejudicado fora de campo hoje por conta aí da série de polêmicas, né? Que esteve rondando as imediações da Arena Corinthians, né? A gente falava muito sobre o Parque São Jorge. O Parque São Jorge. Então, assim, vamos falar sobre a rodada. Nessa décima terceira rodada, nós tivemos o jogo do São Paulo ontem. Encontro de Rogério Senne pelo Bahia com o São Paulo. Teve vitória do São Paulo, Enzo. Eu também, o São Paulo acabou vencendo pelo Pacat 3x1. Uma grande atuação da equipe do São Paulo. Eu acho que, pra mim, é até surpreendente. Porque eu achava que o Bahia ia oferecer mais resistência aqui pro São Paulo. Mas o São Paulo conseguiu fazer um grande jogo. Apesar que o São Paulo, hoje, é um bom time. E tem um grande treinador, que é o Luiz Obeldir. Apesar que ontem ele tava suspenso, né? Foi o auxiliar dele que comandou. Mas, mesmo assim, a gente sabe que o treinador passa as coisas pro treinador, evidentemente, né? Então, eu vou trazer agora um dos destaques da partida. Eu acho que o Luciano e o Feirinha foram os grandes destaques da partida. O Luciano com gol e uma assistência. O Feirinha também com gol e uma assistência. Então, eu acho que o São Paulo acabou me surpreendendo, né? Essa que é a grande verdade. Eu não esperava que o São Paulo ia vencer de uma forma tão fácil. Porque a equipe do Bahia tá disputando o título, né? A equipe do Bahia tá entre os quatro primeiros hoje. O Campeonato Brasileiro. Então, foi um resultado surpreendente, na minha visão. Bahia, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. São Paulo tá aqui, hoje, em sexto lugar. Destaque pros times aqui de São Paulo, né? Palmeiras, que hoje a gente já vai falar do Derby, mas tá em quarto lugar. Tá no G4. São Paulo, em sexto lugar. E o Corinthians, décimo nono lugar. Z4. E hoje, Derby, né? A partir das 20 horas, Palmeiras e Corinthians. Ou seja, na casa do Palmeiras. E a retrospectiva, ela não é positiva para o Corinthians. Hoje, se a gente for pegar as últimas cinco rodadas, são quatro vitórias e uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras. Para o Palmeiras. E o Corinthians, nós temos quatro empates e uma derrota, né? Então, são campanhas muito distintas. E a gente pode também pontuar algumas coisas aqui, né, Enzo? É, primeira coisa. Primeira coisa que a gente pode pontuar aqui. Temos 12 rodadas disputadas até agora pelo Corinthians. O Corinthians só venceu uma partida. Isso é extremamente preocupante. Um time do tamanho do Corinthians não pode ter 12 rodadas e ganhar um jogo. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Se não mudar nada, vai cair. Infelizmente, a gente sabe que vai cair. E assim, hoje também a gente pode trazer que vai ter um tempero a mais nesse clássico. Hoje pode ser o último jogo do treinador Antônio Oliveira no comando do Corinthians. Eu acredito que, assim, se ele não vencer o jogo, se empatar ou perder, ele cai. Ele cairá. Com certeza. Está faltando entrosamento. Está faltando vitória. Está faltando vontade. Hoje a gente transfere realmente essa responsabilidade para o Antônio Oliveira. Já em contrapartida, o Palmeiras tem aí estado sempre entre os grandes, né? Nos campeonatos. Ou chega na final, ou ganha, ou está próximo. Mas, como a gente sabe, clássico é clássico e vice-versa. Então existe aí uma possibilidade realmente do Palmeiras ter uma vantagem. Mas o Corinthians aí, isso pode mudar, como a gente falou sobre a confiança. Uma vitória nesse clássico pode mudar tudo para o Corinthians também, né, Enzo? Com certeza. Se o Corinthians vencer hoje, eu acho que muda completamente o ânimo do clube. O Corinthians está numa malha muito ruim. Notícias negativas fora e dentro. Principalmente fora de campo, né? Essa questão do patrocinador, questão de investigação de Polícia Federal. Isso aí, tudo isso afeta. Tudo isso afeta alinicamente a equipe. Só que eu acho que, para mim, também é o trabalho do treinador. Se você não pegar o time do Corinthians, é muito preocupante. Um time muito desorganizado. Isso aí é fundamental. Uma equipe sem organização tática. Sem um jogador se aproximando. Não tem aproximação, não tem nada. É muito preocupante. Aí vai falar, ah, mas os jogadores faltam qualidade. Falta. O time do Corinthians hoje é extremamente limitado. Só que eu acho que, assim, que tem times hoje no Campeonato Brasileiro. Casos de vitória, casos de Criciúma, casos de juventude. Times que, assim, não tem o time melhor do Corinthians no papel, mas hoje tem uma organização tática e jogam muito mais bola. Então, alguma coisa está errada. Para mim, o problema não é só os jogadores. Para mim, é 50-50 hoje. É jogadores e treinadores. Exatamente. Então, você acompanha conosco aqui a classificação geral do Campeonato Brasileiro. Nós estamos aqui com o destaque Flamengo, que está em primeiro lugar. E aí a gente aproveita para falar sobre a artilharia também aqui, Enzo. Por quê? Nós temos o Pedro, né? A ausência aqui também na Copa América. E está com seis gols aqui, que atualmente é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Seguido por Everaldo Ston e Juan Martino Lucero do Fortaleza e Bahia, respectivamente. Então, nós temos aqui um destaque sobre o Pedro também. Não é isso? Exatamente. O Pedro, que para mim, de forma vergonhosa, não está na seleção brasileira. Eu acho que ele tem que estar na seleção brasileira. Ainda mais o Dorival, que trabalhou com ele no Flamengo em 2022. É uma vergonha o Pedro não estar na seleção. Não vou dizer titular. Não posso falar titular hoje. Porque a seleção brasileira tem uma outra forma de jogar, né? Mas eu acho que, pelo menos, ele teria que estar. Porque faz muito tempo que o Pedro é destaque. Apesar de ele ter disputado a Copa com o Tite em 2022. Mas, assim, o Pedro não pode ficar fora de uma seleção brasileira. Isso é muito preocupante. O Pedro é um grande jogador. É artilheiro do Brasil no ano. É o jogador que mais fez gols no futebol brasileiro. Como é que um cara desse não está na seleção? É uma vergonha. Exatamente. Gente, estamos aqui chegando já no final. Demos aqui um apanhado geral para vocês. Enzo, obrigado pela aula mais uma vez. Estamos aqui para passar esses principais destaques. Até a próxima rodada. E, principalmente, deixando claro que tudo que acontecer, de fato, no mundo do esporte, você estará sabendo sempre aqui conosco, no Momento Central Esportes. Não é isso mesmo? Exatamente. E a gente volta em breve com novas análises, né? E mais destaques. Muito obrigado. Tchau a todos os boleiros e até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.